E aí, gente, tudo bem? Vamos fazer a questão 154? Vou te dar poderes para que você consegue safar. Tá legal? Então vamos lá. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller. Situada em Las Vegas, a figura representa o esbuço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada em que o segmento A se encontra paralelo ao plano do solo, o solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto A. Seja o T, o ângulo determinado pelo segmento A, em relação à sua posição inicial. E F, a função que descreve a altura do ponto A, em relação ao solo, em função de T. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. A expressão da função autora é dada por... Aí você nem olha no Enem, né? Pula e tal. Cara, olha com carinho. Galera, eu não sei, vamos supor, você está lá para... Pô, Renato, eu não sei nada sobre função seno e cosseno. Mas você sabe substituir. Que função rima com substituição. Então você vai separar os pontos que ele deu, que foram dois notáveis, né? Aqui, T é zero e o F é o 88. E aqui, T é pi sobre dois e o F é 168. E vai substituindo opção por opção, para matar. Tá? É uma saída, porra, muito, né? No dia da prova, eu tenho que matar um pontinho, né? Um pontinho. Vou fazer isso. Daqui eu sei fazer. Tá? Mas tem que saber também o seno de zero, essas coisas. Então vamos lá. A. Onde tem T, eu boto zero. Onde tem o F, eu boto 88. Então vai ficar como? O F de zero, galera? Vai ficar, ó... Onde tem T, eu vou botar zero. Onde tem F, 88, né? Vai ficar assim, ó... Bonitinho, ó... O que é aquilo ali? F de zero igual a 88. Não é isso? F de zero igual a 88. Onde tem T, eu boto zero, que é o resultado do F. Aí eu vou substituir. Vai ficar 80 vezes seno de zero mais 88. Isso tem que ser igual a 88. Se essa igualdade for real, for verdadeira, eu vou continuar. Se não, eu já paro e vou fazer outra. Tá legal? Então vamos lá. Seno de zero, galera, até aqui, ó... O cara sem sono. E o cara com sono. O cara sem sono, seno de zero, aqui é 1, menos 1. Seno de zero é zero, que não bateu. Então isso tudo aqui vai dar zero. Então você fica com 88, que é igual a 88. Choribola? Então, bateu. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. O que é isso? Onde tem T, eu boto pi sobre 2. Vai ficar F de pi sobre 2, igual a 168. Show? Pega esse poderzão. Tu vai safar. De repente demoraria um pouco, se não fosse a letra A. Já estou te dando a dica. Mas vou te dar um outro poder, porque aqui no curso do Matemática para Passar no Enem, você sai um super poder. Um super herói, cheio de poderes. Nós vamos dando através do método MPP. Então vamos lá, vai ficar 80 vezes seno de pi sobre 2, mais 88, e isso tem que ser igual a 168. Show do milhão? Aqui, seno de pi sobre 2 é 90. Isso daqui dá 1. Então fica 80 vezes 1 dá 80. 80 mais 88, igual a 168. E 168 é igual a 168. Então deu certo os dois, não deu? Qual é o meu gabarito? Letra A, marco V da vitória, A de Alóio. Se não fosse A, você ia fazer A, B até chegar. Tá legal? Isso daí é para quem está desesperado, não consegue, ah, não consigo, eu não sei. Agora eu vou te dar um poderzaço. Agora tu vai virar um super, mais um super herói. Vamos lá. Olha só. Deixa eu apagar, pega esse poder aqui. Gente, se você estudou lá as aulas de funções trigonométricas, você viu que o gráfico da função cosseno é desse jeito. E o gráfico da função seno é exatamente desse jeito, é a senoide. Então, onde tem cosseno aqui, tu pode vazar. Correto? Pode vazar. De repente, tu fica com dúvida na D e na E, misturando os dois, mas tu sabe que a B e a C não são, porque está só o cosseno. Tá? Aí, o que você faz? Esse cara aqui é chamado de linha média. Tá? Linha média. E esse cara aqui, que está o start, é o cara que fica sozinho. Ou seja, quem fica sozinho é 88. Quem tem que estar sozinho é 88. Por que não pode estar com o cosseno 88, galera? Porque se ele tiver com o cosseno, conforme eu jogar valor, ele vai mudando. Vai mudando. Então, a D e a E também estão fora. O 88 não pode estar com o seno. Ele tem que ser o start. Só pode ser quem é a resposta? A letra A. Correto? Porque ele tem que estar sozinho, obrigatoriamente. Tá? Agora, esse 80, ele, na real, é a amplitude. E a amplitude é a distância da linha média até o ponto aqui, ó. A distância vertical da linha média até aqui em cima. Então, a amplitude vai ser 168 menos 88, que dá quanto? 80. Pronto. Matou a questão. Letra A. Cheio de poder. Show de bola? Maravilha. Matou a questãozinha aí? Não pode. Se você substituir, não vai dar, tá? Mas, assim, já pode ir direto, que o tipo de questão é esse. Show de bola? Maravilha, maravilha. Show. Então, ó, vai lá, beba água, eu volto pra fazer a questão 155. Valeu, gente.